Fala filha da linda, beleza? Tranquilhem seus mamilos! E estamos de volta com essa série maravilhosa do capiroto onde eu tomo no brilho que vocês ficam felizes com a minha desgraça alheia É o qual o Mario retardado e só dorme, sim, Super Mario 664 ou mais conhecido como Kaizo Mario 64 Estamos de volta aqui com 5 estrelitas, o que conquistamos com muito suor e esforço na última fase, no último vídeo É hora de continuarmos a caça às estrelas Já vamos começar com essa estrela que é uma das mais legais de coletar no jogo original Já nesse aqui eu acho que vai ser uma bosta a corrida com a pinguinha, ok? Big A, pinguim race, let it go! Só nem a rua aqui, hein? Aqui a gente tá vacinado Ah! Ah, Mario! Oh, Tronfense! Como você tá? Ah, vamos ver o que é mais rápido na corrida? Ah, eu sou a campeã do mundo com a minha deschampions O que você acha de uma corrida? Tá preparado para ser tronzado? Claro, né? Você acha que eu vou negar? Porque já começa assim, ó Uhul! Vai dar aquela ultrapassada Eu esqueci que tem fogo Caramba! Ela tá indo muito rápido Mas dá pra alcançar Dá pra alcançar! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Pega as moedas Vai, 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 vai Ultrapassa Beleza! Agora é só cadenciar o jogo Cadencia o jogo Não, 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 não! Não deixa o pinguim passar Não deixa o pinguim passar Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Não! Olha, é inacreditável! Eu tava aqui na linha de chegada Eu tava sim na linha de chegada, Mário Na moral, Mário Na moral Como eu amo esse jogo Tava um passo do final Tava um passo do final Era só pular e partir pro abraço Mas não! Tem que, tem que ter, né? Tem que ter o foguinho final, né? Cagar no mato Isso! Começa cagando já Chupa essa Sai, sai Aqui a gente passa no meio É, no meio, Mário No meio, Mário É isso aí É isso aí É assim que eu gosto Vai ganhar ainda Porque aqui é chalabaia E que a gente não desiste nunca, não Esse lance foi tão bom Pode pintar com o Luxcolor Chupa! Essa ultrapassagem é lá Ayrton Senna Vai, 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 vai Sai, 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 sai Vai, vai, vai Sai, Mário! Idiota! Idiota! Babei na minha cara Que alegria, né? Boa sorte da próxima vez Caramba, sua merda Sua bosta! Pedade de bosta! Então você vai ver se a gente não vai passar essa merda Mário Dá pra você colaborar? Ou tá difícil? Agora a gente vai frenético Aqui a gente vai No estilo speedrunner De canal de gameplay de épicos Nossa! Eu tinha esquecido onde que era o fogo Aqui tem mais fogo Que mentira, né? Como que ela passa ali E eu não passo Dá pra ir logo, Mário? Dá pra ir logo, Mário? Agora vai Agora eu tô sentindo que vai Vai, ultrapassa na marota Isso, na marotinha Esquivou do fogo É a mesma coisa que nada, né Mário? Vai, vai, vai Dá pra ganhar Dá pra ganhar Dá pra ganhar Não, Mário! Não, Mário! Não, Mário! Idiota! Sim, idiota! Você é exorcista agora? Exorcista Não vou falar nada, viu? Que ódio Aí ela passa reto da bomba Tá certo É o 007, né? Que desarma a bomba sozinho Isso, Mário Agora você ficou muito bem na fita, né Mário? Agora você foi muito bem, né? Mamma Mia Mamma Mia Meu biruco tocando bolero Vai, vamos logo Você consegue ser o bicho mais retardado Da história dos poligonais, viu? Agora vai Agora vai Mesmo com o fogo me pegando aqui Que eu sei que vai me pegar Agora vai Dá sentido Vai ter que correr atrás agora É prejuízo Isso Isso Sai Sai, pinguim Beleza Nossa Desviou É só passar Dá um pulo, Mastra Tá lá! Tá lá, seu pinguim merda Me dá estrela agora Me dá estrela agora Não, 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 não Vai dar minha guessinha O quê? Sai, sai fora Sai fora Eu tô na porta Como assim? Você quebrou meu recorde Na credito Eu sabia que você era o mais Cool Agora você provou Que você é o mais rápido Ah, cadê Sonic? Eu não posso lhe dar uma medalha de ouro Mas aqui Leva essa estrela Você ganhou Tá lá a primeira estrela Do episódio Ó, vou pegar de costa ainda Essa merda Não, Mario Não, Mario Caramba, Mario Você é um inútil mesmo, hein? Tá lá! Tá lá a primeira estrela Do fase do episódio Seis estrelinhas Que maravilha Nossa, que milagre A Canon não parou de gravar Eu jurava que ela ia estar marcando Que ela parou de gravar Que bom Galera, será que a gente consegue Entrar em mais alguma fase Com essas seis estrelas? Eu vou tentar Agora aqui Deixa eu ver Provavelmente aqui a gente não consiga Vamos ver o que tem pra cá Eu não explorei pra cá ainda Ah, que legal O que é isso aqui? Não tem nada pra cá Tinha uma caixa aqui, não tinha? Alguma coisa aqui? Que liberava o fantasma? E aí eu batia no fantasma E entrava na fase? Faz muito tempo que eu não jogo O jogo original Sabe de quem é culpa? Da bosta dessa câmera Que grava 12 minutos Porque é um lixo Eu não vou ter a chave Aqui, ó Três Três também Dá pra entrar aqui, ó Caraca, é a fase aquática É a fase com uma das melhores Estrelas sonoras da história Eu tô com medo De jogar essa merda aqui Tem um negócio aqui, ó É uma fase especial Vamos ver se eu consigo entrar Aê Eu tô com medo Tô com medo Do que é essa fase especial Vamos lá Tá Estão dentro das conchas As moedas? Ai Não O que eu fiz? A moeda tá no canto Vai, Mario Vai, Mario Sabe nada não? Bom, essa aqui parece ser a mesma Do jogo original Pelo menos isso Vou poder descansar um pouco, né Ai, que bom Eu gosto quando o jogo calabora Sabia? Apesar de que vocês não gostam, né Eu sei disso Se eu não me engano Eram umas quatro na ponta E depois em cima, né Mas na moral Os caras poderiam ter mexido um pouco, né Nessa fase aqui Ter deixado um pouco mais difícil Sei lá, de alguma forma Não sei Mas é que ficou muito básica mesmo Ficou igualzinha A fase original Não sei se eles não tiveram tempo Pra mexer nessa fase Não sei o que aconteceu Bom, tá lá a estrela, né Aí eu falo, né De repente vem tipo um bicho ali Na estrela E não deixa eu pegar Eita, nóis Aí é difícil pegar Tá lá E falou Vilbeira jogando Mario Bom, pegamos a estrela lá Ué Tem duas entradas? What the fuck? Ah, tá É, pode crer No jogo original tem também Mas é só pra tronzar mesmo Vamos lá, galerinha Fase aquática Eu odeio fazer aquática Mas essa aqui merece atenção Por conta da música Caraca Que que aconteceu aqui? Ah, fui trollado de novo De novo De novo Mario Tô com uma vida só Não consigo ganhar vida extra E fico esquecendo de dar save, né Sai 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 Ah, com certeza Eu preciso de algum chapéu Fica vendo ali, ó É a mesma coisa da outra fase Que eu não tava conseguindo entrar Ó, presta atenção Olha lá, ó Tá vendo? Eu preciso de algum chapéu metálico Alguma coisa Pra eu sobreviver nessa fase Então a gente vai ter que fazer o que? Adivinha Jogar a primeira fase De novo Ai, como eu gosto Aquela primeira fase, viu Como eu gosto Bom, vamos voltar aqui Nesta fase que me dá Calafrios Briocais É a hora de mais uma vez Babom Battlefield Como que eu sei quais são as outras estrelas aqui? Não tem como Tentar soltar esse show Opa Show de bola, hein Parabéns Bom, galera Vamos começar a pegar as moedas vermelhas Vai É a estrela mais fácil que eu sei que tem pra cá Aqui tem uma Tem que ser meio ninja pra pegar ela Peguei Pra cá tem outra Parabéns 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 Isso Anda de costa mesmo Não tem 300 bichos querendo te atacar, não Imagina Nossa, eu escapei dessa Porque Deus é misericordioso E pai de todos, viu Agora vamos pegar outra moeda Que tá pra cá Ah, não acredito Mas eu não acredito Ah, agora não pega, né Na hora que vai certo Não pega, né Agora foi Aê, caramba Duas Vou falar nada pra você Eu não vou falar nada pra você Seu pedaço de bosta Não, não pegou, não Onde eu caí? Na cara deles Vai, vai, vai Cai Mas é muito idiota esse Mario Puta merda, viu Cai 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 Isso é um último Quer ver que eu vou morrer aqui ainda Morrer Não era pra nenhum Meu coça na ponte Mamma mia É o meu rego Meu rego dançando salsa Mas vamos nós pegar tudo de novo, né Por quê? Porque a gente é babaca Idiota Ah, vai tomar no meio do seu brioco Bem gostoso, vai Sem Zé de Abril Pra ficar guspindo Isso, Mario Isso, Mario Como você consegue ser tão babaca Como você consegue ser tão babaca Essa câmera não vira Tudo que eu quero que vira Eu não sei onde que tá os bichos Eu não tô mudando Eu vou pegar aquela ali Vou pegar de primeira Você vai ver Vocês viram como que eu peguei? Não Eu não peguei força suficiente pra pular, não 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 foi na borda que eu pulei, não Seu merda Seu merda Mas você é um lixo Tão lixo Mas você é tão lixo Mas tão lixo Ah, que dor de cabeça do caramba Viu Ah, como esse jogo me faz Me submeter a umas coisas Que eu falo que não é possível A raça humana, viu Vira essa merda dessa câmera Vira a merda de câmera Lixo Câmera Ô câmera Eu quero virar Vai, pegou Beleza Nossa Nossa Vamos pegar as que for mais fácil Vai É pra cair o brioco da bunda Viu Bom, aqui tem uma E eu vou tentar pegar É o seguinte Tem que fazer meio Vamos lá Vamos lá, né Mário Vamos lá, né Mário Você vai inverter o seu lado Ou você vai ficar de bosta comigo Fazer diferente Vamos tentar ir por cima Aí a gente cai nela Tá aqui, ó Tem que cair bem devagarzinho Não, 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 não Pra cá Peguei Perdi um pouco de vida Faz parte Pra gente ganhar A gente tem que perder Essa é a lei da vida Sempre Mais uma aqui Vamos pegar Pegou Beleza Aí tem mais uma pra cá, ó A gente vai no fluxo Que a gente é nervoso É aqui, né Eu consegui desviar dela Nossa Deu um beijo triplo aqui, né Não precisava disso não Só a Relano já me mata, viu Ela tá bem no canto Vamos ficar bem nesse canto aqui, ó Tá aqui, ó Viu como que ela tá, galera? Num oferecimento de KY Você acabou de conferir Um mega retardado Eu gosto tanto quando a Canon dá cartão cheio, sabia? Eu fico numa explosão de alegria Dá vontade de sair pelado na rua Fazendo a dança do pirocóptero É a dança do cartão cheio Como que é a dança do cartão cheio? Vocês me perguntam Nunca vão ver Porque o cartão tá cheio Não dá pra gravar Pegou Faltam só mais três Tá, tem uma ali, ó Tem uma aqui em cima, não tem? Vou tentar em algum lugar Que não tem um chomp, né Nossa Só se eu fizer o seguinte Vai sem física mesmo Dane-se Tô sem paciência hoje Tem uma que tá lá no topo É inacreditável Anos de treinamento De jogo E ele simplesmente Identifica onde que eu vou Não, pelo amor de Deus Não morre Só se eu fizer isso aqui, ó Mas eu tenho certeza Que não vai dar Só se eu mirar aqui E atirar Torcer pra uma força divina Me empurrar pra baixo Vamos ver pra onde que ele vai Pegou 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 Vamos lá Faltam dois Faltam dois 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 Tô igual na votação do impeachment lá Faltam dois Faltam dois Agora é aquela hora Que o brilho fecha Não passa nem O ar comprimido Bom Uma eu sei onde tá A outra eu não faço ideia Agora eu preciso desviar Com muita destreza Dos chomps Mas já tão de olhinha aqui, ó Aqui eles não me pegam, né Pelo menos Sai daí, sou idiota Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Sumiu a bandeira Sumiu Cadê a bandeira? Cadê a merda da bandeira? Sai daí, sai daí Não acredito que eu morri Com seis estrelas Eu não acredito Mamma mia Sabe o que é mamma mia, Mário? Você sabe o que é mamma mia? Seu retardado mental Com déficit de atenção Senta e chora, né Isso, tamo de volta, galerinha Cartão de memória vazio novamente Vamos conseguir lotá-lo de novo? Espero que não, né A minha ideia é pegar só mais essa estrela Pra gente terminar o episódio Mas olha, eu tô sofrendo aqui Absurdo a meme Agora eu só tô curioso com uma coisa Cadê a merda do poste Da bandeira lá que eu pego? Olha lá Cadê a bandeira? Cadê a merda da bandeira? É inacreditável A moeda ali, ó Como que eu vou pegar essa merda agora? Sem bandeira pra subir Cadê a merda da bandeira? Ah, já sei Já sei, já sei Já sei Eu não posso entrar nessa estrela aqui Eu tenho que entrar nessa estrela aqui, ó Na corrida contra a tartaruga E aí ao invés de eu ir pegar a tartaruga Eu vou direto, entendeu? Agora tem a merda da bandeira Pronto Agora o negócio é não tomar dano E pular na bandeira Beleza? Como que eu pego essa merda dessa moeda? Não está em cima da bandeira, né? Sai, 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 sai Sai daí, sai daí, sai daí Tá lá, moleque É nóis Esse jogo não me dá o direito de comemorar Faço força, minha cabeça lateja Inacreditável A mais fácil eu não consigo Pega a merda Ah, pegou Ok Vai ficar faltando uma ainda A conta não bate Não faço ideia de onde que está a última, né? Peguei, moleque Agora tem que pegar essa aqui Pegar essa aqui Aqui não está gravando Aqui não está gravando Ok, mas para de ser lixo Ai, minha mão Ai, merda Caramba, bateu bem a veia Desgraça na minha vida Ai, 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 ai Falta uma, não é? Eu nem sei quanto que falta Onde que está essa moeda? Aqui tem essa caixa Que não dá em nada Vamos ver se tem alguma para cá Não, não tem moeda vermelha Eu não faço ideia de onde esteja a última Por favor, não me mata Eu só quero ver se tem uma aqui Não, não tem Ah, não, 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 não Não, eu não creio Eu não creio isso Ah, minha gastrite ácida sulfúrica Ai, que ódio Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio Que ódio, que ódio Que ódio, na moral Na moral Tá parando a ser jogo mais retardado Tá parando a ser jogo mais retardado Que mais Que fia no seu No seu toba Galera, tô de volta Eu assisti uma Speedrun do cara pegando Essa estrela E sabe o que é o pior? Eu não encontrei qual foi a moeda Que ele pegou Que eu não peguei Todas as que ele pegou Na minha cabeça eu peguei também Você não pula, né? Você não sabe pular agora, né? Desaprendiu Vou pular Na mosca, né? Na mosca, né? Desenvolvedor agora deve estar rindo Lá na casa dele O Miyamoto Haha Pega eu aqui, seu merda Eu vou tentar pegar essa moeda aqui Com esse canhão Tá, moleque Pegamos Ai, ai, Canon Eu já te disse isso hoje? Eu te odeio de todo o ódio do meu coração? Acho que não, né? Sempre bom a gente relembrar Quão merda uma câmera pode ser Bom, eu vou assistir de novo Falta uma só Uma só Mas, como assim? Tem uma estrela Tem uma moeda a mais aqui Que ele pega Que não conta Galera, achei onde tá a última Vai, vamos lá Vamos lá Caçador de moeda vermelha Ela tá aqui, ó Só que aqui Não é onde você cai da ponte Eu achava que era São duas caídas Que tem ali Aqui, ó Tem uma Não dava pra ver ela Passou totalmente despercebido Vamos pegar a estrela logo Pra acabar essa bosta desse episódio Que tá um lixo Um, dois, três e Tá lá Tá lá Só chega vivo agora Pelo amor de Deus, Paitron Não, não, não Deixa a bola te pegar Escapa 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 Vira a câmera Debrou Debrou Uhul 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 Vamos pegar dando um circo de soleia aqui Tá lá Tá lá Pegamos É sete moedas Oito moedas Aqui a gente pega até a esfera do dragão Pega na minha esfera do dragão aqui Ah Tá lá Tá lá Cansado Gravar o recado final do save É a pior coisa que eu faço Porque eu fico fegante E terminamos aqui Mais um episódio dessa série sensacional pra vocês Um inferno pra mim Super Mario 664 Kaizo Mario 64 Olha a tomada do Miyoko Foi gigante Esconderam uma moedinha vermelha ali no fundo da minha alma Que eu não consegui achar por nada Se você deu aí uma, duas, três, quatro, cinco risadinhas E quer ajudar esse canal a crescer Não se esqueça de clicar no gostei E a dos nossos favoritos Eu acho que todo esse sofrimento vale aí a sua ajuda É muito importante Eu sempre peço Porque com o seu gostei Com o seu favorito No YouTube Vê o meu vídeo como um vídeo legal E indica pra mais pessoas que podem não conhecer o canal também Se você caiu de paraquedas neste canal Não deixe de clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo De inscrever-se Pra passar a receber aí Todos os novos vídeos Direto da sua timeline do YouTube Interrompemos este vídeo aqui Pra dar uma notícia pra vocês Que eu esqueci de gravar Enquanto eu estava gravando o final do vídeo Os recados finais Então vai por aqui mesmo Com esta cara de mendigo Com esta olheira de quem está editando Até a mão cair Já está aqui assim É, caindo Galera, é o seguinte Desde que eu criei a minha conta no Patreon Eu tenho divulgado aqui nos vídeos No final dos vídeos Muita gente me pergunta Como faz pra ajudar Em real Com a moeda nossa aqui Que não tem aquela estabilidade De um dia está 300 mil reais E no outro dia está valendo 2 reais Então por isso que eu criei o Padrim Padrim, pra quem não sabe É uma versão brasileira, né Do Patreon Onde você consegue ajudar em real Você consegue pagar com cartão nacional Eu se não me engano Tenho até boleto Depois eu confirmo e coloco aqui embaixo Mas enfim Eu só queria avisar vocês Então Vocês queriam ajudar E não tinham condição Eu sei que tem muita gente Que veio falar comigo sobre isso Agora temos essa possibilidade O Padrim foi criado É basicamente a mesma coisa que o Patreon As recompensas são as mesmas Eu tentei equilibrar as moedas E fazer uma coisa que ficasse justa Com recompensas legais Pra vocês que querem ajudar o canal Lembrando que todos os meus vídeos Serão sempre gratuitos Aqui dentro do YouTube Nunca vou cobrar nada Pra que vocês me assistam Mas o Patreon tem sido De uma ajuda assim Excepcional Toda verba hoje Que eu tenho Pra investir no canal Investir em equipamento Toda renda que vem Vem do Patreon O YouTube infelizmente Me paga aí uma bosta De uma merreca De uma esmola, né Porque eu não faço tanta view Assim por mês Não é o que interessa pra eles, né É view, né O YouTube Mas enfim é isso O link então do Patreon E do Padrim agora Estarão na descrição Dos vídeos, beleza Mas é isso galera Recados dados Voltemos a nossa programação Faz muito tempo Quando eu faço isso Então eu queria divulgar aqui O meu segundo canal É um canal pra ajudar vocês A galera que quer editar vídeos É um canal de sources Passa lá Youtube.com Barra salve Editando Tem muita coisa legal mesmo E as encerramos esse vídeo Vamos a hashtag especial Sim galera A hashtag desse vídeo é Esqueci o que eu ia falar As moedas do dragão Uma alusão clássica Ao Dragon Ball Melhor desenho Comente aqui embaixo Quem não assistiu até o final Não vai entender E é isso Eu vou ficar por aqui Vou descansar um pouco E lavar o meu quintal Que está completamente sujo Imundo Nos vemos no próximo vídeo Falou Cachau 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 Cachau